E a Polícia Civil de Estância prendeu um homem em flagrante por furto. Ele foi identificado a partir de análises das imagens das câmeras de segurança e o delegado Renato Tavares detalhou essa prisão. Vamos acompanhar. Policiais civis da Delegacia Regional de Estância prenderam em flagrante um homem suspeito de ter praticado o crime de furto qualificado a um estabelecimento comercial localizado no centro de estância. Com base nas informações passadas pelo proprietário do estabelecimento o qual relatou que sua padaria teria sido arrombada por um indivíduo os agentes policiais tiveram acesso aos vídeos da Câmara de Segurança do próprio estabelecimento onde foi possível verificar todo o ato da Elton Luso bem como foi possível verificar as características do indivíduo. Com base nisso, os policiais empreenderam diligências onde foi possível encontrar o suspeito identificá-lo, inclusive pela tatuagem que ele possuía no braço a qual também aparece nas imagens e perguntado sobre os fatos este confessou que teria praticado o crime na madrugada. Qualquer sinal, né, Coronel, ele contribui para o trabalho da polícia, né? A polícia tem que ficar atenta, né? Dessa vez foi uma tatuagem que ajudou a identificação da pessoa que deveria ser presa, né? Sem dúvida alguma. Por isso que é importante banco de dados, né? A gente fala muito em banco de dados de DNA, né? Mas tem-se também a necessidade de banco de dados, né? Fotografia de tatuagem, né? De cicatrizes. Tudo isso é importante para o trabalho policial. O trabalho que foi realizado pelo delegado é um trabalho de excelência, né? Tendo a preocupação com os detalhes, né? São os detalhes que se consegue atingir, né? A elucidação desses crimes. Então, a gente quando vê a predisposição, né? Na investigação, de buscar os detalhes, né? De verificar, a gente vê o comprometimento dos profissionais da área de segurança pública, Lucas, em chegar ao autor ou autores daqueles crimes, né? Então, é muito importante você ver que anteriormente, né? Já tinha as imagens, né? Se tornou mais fácil a identificação. Então, eu acho que com isso a gente ganha bastante, né? Na segurança pública de nosso estado.